Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, aqui da Projeto Aquários Recife e nesse vídeo eu quero apresentar para vocês um produto da Oceantec, que é um produto muito legal e que vem a gente solucionar o problema de quem tem aquários grandes acima de 300 litros e que tem algumas dificuldades com relação à temperatura, vocês estão vendo aqui uma linha de termostatos da Oceantec a linha X5, são vários termostatos que a Oceantec tem que vai desde 25 até 300 watts de potência e eu queria mostrar a vocês esse termostato aqui esse aqui é um termostato da Oceantec, que facilita muito o controle de temperatura para quem tem aquários muito grandes esse termostato é um termostato de 500 watts, é um termostato muito bom, totalmente eletrônico e que vai realmente resolver o problema para quem precisa controlar a temperatura em aquários muito grandes eu vou abrir aqui esse termostato para apresentar ele a vocês ele é um pouco diferente, a arquitetura dele é um pouco diferente dessa aqui, que a gente já está acostumado a forma de regular também é um pouco diferente mas assim é muito fácil de você trabalhar com esse termostato ele vem dessa maneira ele vem dessa maneira vem com o manualzinho aqui de instrução e aqui eu vou tirar ele dessa proteção aqui para apresentar ele a vocês ele tem aqui, olha só, um painel de controle aqui nós temos a parte de aquecimento aqui nós temos as ventosas de fixação na parede lá do aquário e ele tem o controle diferente nós estamos acostumados a controlar a temperatura você quer programar a temperatura você geralmente, você vem aqui em cima tanto do Washington Tech, do Ropar deixa eu pegar aqui um Ropar no Ropar, aqui em cima, no vermelhinho e aqui no Washington Tech geralmente você olha aqui no visor, no painel tem um painelzinho aqui onde você olha a temperatura e você regula aqui na temperatura que você quer deixar o seu termostato esse termostato aqui o Worm Pro é diferente eu vou tirar aqui esse suportezinho para esticar aqui o cabo dele olha só nós temos o cabo temos o cabo e no cabo nós vamos ter um painel de 7 tem escrito aqui, 7 ele não consegue enquadrar mas aqui tem escrito 7 ou seja, ajustar tem um painel aí ok, 7 ajusta bom pessoal olha só eu estou com o aquecedor ligado ele aqui ele começa a piscar nessa funçãozinha aqui e eu venho aqui em 7 e aqui eu programo a medida que eu vou batendo aqui eu estou olhando para cima que eu estou olhando para a tela de retorno mas olha só a partir do momento que eu vou clicando aqui ele vai alterando a temperatura ou seja, ele vai de 20 a 34 e quando eu terminar quando eu terminar de ajustar ele vai parar pronto e aí ele já está dando um sinal de erro dizendo que não está na temperatura adequada porque ele não está está dentro d'água como ele é um termostato que aquece muito ele precisaria estar dentro d'água para funcionar como ele não está dentro d'água ele não funciona é inclusive uma coisa boa que é o sistema de proteção que ele tem ok então aqui a gente ajusta depois de ajustado depois de alguns segundos ele entra em atividade aí está dando o erro 1 erro 1 é dizendo que ele está fora d'água ok bom pessoal como vocês puderam ver um termostato muito bom para quem tem aquário com grande volume d'água até 500 litros se você tem um aquário assim eu aconselho que você utilize o termostato o PRO da Oceantec ele é muito bom ele é o X388 X388 é um termostato muito bom totalmente eletrônico ele tem 30% ele dá 30% de economia de energia ou seja depois que a água estiver na temperatura que você programou ele vai ficar automaticamente ligando e desligando ele tem ele vai te dar uma economia ele vai te dar uma economia de 30% de consumo de energia elétrica ok então fica aí a dica esse termostato da Oceantec o termostato PRO o X388 o X388 com capacidade até 500 watts ok muito obrigado por ter assistido o vídeo deixa aí um like te inscreve no canal deixa um comentário qualquer dúvida qualquer pergunta é só deixar aí nos comentários e eu vou deixar aí na descrição o WhatsApp de contato da loja para qualquer esclarecimento ok um grande abraço até o próximo e eu vou deixar aí 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 e eu vou deixar aí